O senhor assina hoje, presidente? Talvez O senhor já assinou, né? Não, não assinei ainda não Posso, aí só posso falar, não assinei ainda não Vai incluir os policiais, presidente? Vai incluir, sim Tem como explicar como vai funcionar Não, não Fala nos assentos finais E o pacote a gente inscrito, o senhor sanciona hoje também? Não, por enquanto, ontem o Moro viajou Conversei no zap com ele Tem dois ou três pontos ali que a gente tem que decidir E o resto, a grande maioria, estão acolhendo aí as orientações dele Fica para depois do Natal essa sanção? Talvez, não tem bom Tem tempo ainda É porque a sanção houvera é muito importante A gente não pode vacilar nessa questão aí, tá certo? Tem questão que foi do Moro Outro foi cumprido pelo parlamento Algumas boas ideias pelo parlamento Tem que ser mantido, outras não Presidente, após um ano de recuperação econômica, ética e moral do Brasil Qual é a mensagem do senhor para 2020? Eu até botei uma matéria no Facebook hoje Como é o nome do cara lá Aquele cara que fez aquela crítica à Globo Lembra? É porque a Globo quando é boa notícia Não fala Fala governo, não fala Jair Bolsonaro Só fala governo Agora para caluniar e mentir A Globo está na frente Então está indo bem o governo Os números estão aí Se Deus quiser vamos concluir o ano com mais um milhão de empresas Amém Nós vamos pagar o ano que vem de juros Nós vamos pagar de juros Só de juros o ano que vem Dada a taxa selic 4 mil por cento A gente vai pagar menos 110 bilhões de reais Estamos recuperando Não é fácil Pegamos um Brasil quebrado econômica Moral E éticamente quebrado Quando a família era ignorada Era perseguida pela esquerdalha Tentando botar que a criança não tem sexo Vai definir em século 12 anos E o resgate do patriotismo também Está indo bem o governo Eu não posso falar isso Quem tem que falar é só você Presidente, em que patamar o senhor acha que o Brasil estava Se não fosse a imprensa batendo no senhor todos os dias A imprensa A imprensa ajuda falando a verdade O senhor Paulo Guedes disse que estudam imposto sobre operações bancárias eletrônicas O senhor concorda com esse tipo de imposto? Se ele está estudando, não chegou para mim ainda Ele quer, na verdade, substituir imposto Ele quer simplificar essa teia Esse cipo alto de imposto Que é difícil ser patrão no Brasil Qualquer fiscal chegar na tua empresa Vai achar uma maneira de te multar Para você ser patrão hoje em dia aqui Você tem que ser um herói Ou ter poderes sobrenaturais Para fugir das fiscalizações Presidente, o senhor pretende ainda mudar a embaixada de Israel para de Israel? Quando que o senhor vai mudar? Ah, esse é assim? Oh, novo Oh, novo Oh, novo Tem que ir agora Mito! 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 Você pretende se casar comigo um dia? Mito! 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 Homofobia, homofobia. Não admita homofobia, senhor homofóbico. Você pretende se casar comigo? Responde? Não pretende? Nós aqui inauguramos o escritório da Apex com a presença de Benjamin Netanyahu. Eu falo por mim, meu filho fala por ele. Por que a mídia não soa para taxar ou não? Eu te respondo. Ele quer saber se eu vou taxar a energia solar. Quem decide essa questão é a ANEEL, não sou eu. A agência autônoma. Nós não temos interferência, é autônoma. Então nós estamos trabalhando via o ministro Bento das Minas de Energia para chegar ao bom termo. Agora a agência está seguindo uma lei, se não me engano, de 2012, da Dilma. Isso. A Dilma que resolveu, porque a agência segue as orientações previstas em lei. Logicamente, vai depender de mim. Quem quiser botar energia solar na sua casa é imposto zero. Ótimo! Presidente, por que a mídia não fala dos 10 mil jovens que esse ano o senhor acolheu nas comunidades terapeutas que se recuperaram e estão voltando para as suas famílias? A mídia fica calada. E é um presidente que o ano que vem vai internar mais 20 mil jovens, tirando eles das drogas das ruas. Por que vocês não falam disso? Sabe por quê? Porque a mídia é a favor da liberação das drogas. E nesse governo não vai acontecer isso, presidente. Muito obrigado. Como ex-dependente químico, há 20 anos me recuperei. E em comunidade terapêutica estou vendo muitas famílias, muitas famílias, hoje agradecendo muito ao senhor. Talvez este seja o último quebra-queixo do ano, tá certo? Quer começar o Natal aí? Vou viajar dia 27. O senhor recebeu o advogado Jair Bolsonaro, que trata do caso Adélio. Os senhores discutiram sobre o caso Flávio? Foi discutido o caso Adélio. E sobre o caso Flávio? Como o senhor observa as novas? Caso Flávio, eu falo para você alguma coisa. Vamos lá? Vai perguntar Flávio! Vamos lá, vamos perguntar, vamos responder. Fala, pergunta. Eu respondo para você, sem problema. Você já viu o MP do estado de Rio de Janeiro investigar qualquer pessoa, qualquer corrupção, qualquer deslize, qualquer agente público do estado? Olha que o estado mais corrupto do Brasil é o Rio de Janeiro. Já viram ou não? Você já viram ou nunca viram? Deus me livre. Agora é o seguinte, olha só. Olha só. Não, peraí, a gente resolve aí. Deus me livre. Já perguntaram para o governador Vítio por que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? Não! Já perguntaram? Tem que ir lá no Rio de Janeiro. Já perguntaram? Tem que ir lá no Rio de Janeiro. Pelo que parece, não vou atestar aqui, é fantasma. Já foram em cima do MP, ver se vai investigar o Vítio. Vocês repararam que no dia, na véspera desse novo caso do Flávio aí, a Polícia Federal mostrou uma operação na Paraíba, onde lá um dos relatores falou que o Vítio pegou 115 mil de caixa a dois para a campanha. Bem como a Loteria da Paraíba, faz um negócio com a Lotege lá do Rio de Janeiro. Vocês viram a questão de por que o governador não fala nada? Tem que sair no jornal, hein? Peraí, a Polícia Civil dele armou o porteiro do meu condomínio, que é a Marie, que os dois suspeitos de matar a Marie ligou para minha casa na quarta-feira. Vocês já foram perguntar para o governador Vítio se fizeram essa questão? Estou respondendo. Fica quieto. Já foram perguntar para o governador Vítio? Fica quieto. Perguntaram para o governador Vítio, por que a Polícia Civil dele fez aquela maracuta armada com a Globo, que eu falei cinco dias antes, para todo mundo estar no avião, inclusive cinco parlamentares, que aquela questão ia estourar durante a minha viagem para a região do Oriente Médio. Não dá para ver que é conduzido. Perguntaram para o juiz Itabaiana, como é que ele quebra? 93 sigilos em cinco linhas. Fizeram busca e apreensão de casa de pessoas, não tinha nada a ver com isso. arrombaram a loja de chocolate do meu filho. Então, se ele tivesse, se tivesse, se tivesse algo errado, teria assumido. Outra, as franquias são controladas. Não é? O cara abre uma franquia e a matriz abandona. Ninguém lava dinheiro em franquia. Se aparecer, vou continuar, não parei ainda. Se aparecer uma servidora lá do filho meu, botando 60 mil na minha conta. O que eles vão falar? Vão arrebentar comigo. Vão ou não vão? E se no dia seguinte eu mostro. Vendi o carro para ela. Daí a besteira da feita. Estão fazendo isso. Desde o ano passado, eu investigo com meu filho. Não acharam nada. Nada. Espera aí, vou continuar. Foi acusado... Ele foi acusado pelo MP do Rio de Janeiro de ter botado, fracionadamente, depósito de dois mil reais no caixa eletrônico no banco. O depósito de dois mil é o limite para ser colocado via caixa eletrônica. Ele mexe no caso de chocolate. Daí acusaram ele também de estar ganhando mais na caixa de chocolate. O que acontece? Quem leva mais clientes para lá, ele leva um montão de gente importante para lá, ganha mais. É a mesma coisa chegar para o Neymar. Por que ele está ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante. Que não é comunismo. Eu quero saber se vocês vão botar alguma coisa. Não vão botar, não vou perguntar para vocês aqui. A gente vai ganhar essa guerra. Vocês lembram quando eu fui acusado de racista? Tem um afrodescendente aqui. Três anos levando porrada em vocês. Três anos levando porrada em vocês. Racista. O caso do Preta Gil. Quando o Supremo Tribunal Federal manda a Polícia Federal buscar a fita no programa CQC do Marcelo Tais, o que o programa responde? Não tem mais a fita porque foi reutilizada. Daí não tem como me botar oito anos na cadeia. Eu fui orientado para os advogados mais importantes do Brasil que me conheciam. Dizem que você se equivocou. Você respondeu errado. Eu falei não. E fui até o final. Se eu tivesse falado que me equivoquei, em vez de oito anos de cadeia, teria pego três anos de cadeia. Alguma linha da imprensa dizendo zero. O Jornal Globo me denunciou há pouco tempo atrás também. Crime ambiental. Crime ambiental. Na Bahia de Angra. Foi comprovado, entre outras provas, que eu estava aqui em Brasília, na mesma forma do porteiro, dentro do painel. Qual a resposta da Globo? Zero. Nenhuma linha no jornal. Veio três páginas, em dias diferentes, com a minha fotografia. Crime ambiental tem que ter materialidade. Essas são as acusações. No caso da minha esposa, é a mesma coisa. Eu é que emprestei para ele dinheiro. Eu que emprestei para ele dinheiro. Eu conheço o Queiroz desde 1985. Foi meu soldado na Brigada Paraquedista. Se ele cometeu algum deslize, ele que responda, pô. Não sou eu. Tá certo. É isso aí, presidente. Quero botar só na sua conta, presidente. Quero botar só na sua conta, presidente. Dia a dia, presidente. Hoje é dia a dia. Você tem uma cara de homossexual terrível. Mas nem por isso o dia a curso é homossexual. Se bem que não é crime esse homossexual. Fala se, se, se. Você fala se, se, se o tempo todo. Não, calma. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou terminar, vou terminar aqui. Vou terminar aqui. Calma. As acusações estão aí. Estão aí. Olha só. Uma pergunta para vocês. O processo é segredo de justiça ou não é? Respondam. Ninguém falou nada. É segredo. Responda, porra. Responde, gente. Responda. É segredo de justiça ou não é? Porque vaza imediatamente para a Globa o tempo todo. Tinha acertado. Não posso aprovar. Não posso comprovar. Tá? Levantamos. Corri atrás. Temos de informações. Gente que eu conheço também. Estava acertado diálogos entre bandidos do Rio de Janeiro. Citando meu nome. Ele vinha aqui buscar dinheiro. Agora não vem mais. Esses são os diálogos. Que iam ser colocados na Globo à noite de exclusividade. Como é que ia me justificar? Conseguimos descobrir isso aí. Tá certo? O governador... Já foram entrevistar o governador sobre isso aí? É. O governador... Ele quer ser presidente. É direito dele ser presidente. Tá jogando sujo. Mas não desse jogo sujo que tá aí. Tá jogando sujo. O Brasil tá dando certo. Tá graças a Deus. O Brasil tá dando certo. Com certeza. Investigue o que bem entender. Mas não dessa forma. Segredo de justiça. Vai na linha direta. Linha direta com a TV Globo. TV Globo. Linha direta. Com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem uma fotografia. Do senhor Gusten. Do MP do Rio. Conversando com o chefe daqui. Reportagem da Globo. E depois ele falou. Porque teve testemunha. Que tava tratando no caso o Flávio. Pode, meu Deus do céu. O chefe da MP do Rio de Janeiro. Um processo que segue. Segredo de justiça. Tá passando pro chefe da reportagem da Globo. Detalhes da operação. Pode isso aí. Justifica isso aí. Isso é justiça correta. Deniga a imagem da massa dos juízes. Que são honestos e decentes no Brasil. É o trabalho porco. Que tá fazendo gente no Rio de Janeiro. E vocês aqui. Que não vêem o outro lado. Só vêem um lado. Vamos lá. Meu processo aqui. Meu processo de racismo foi equivado. Crime ambiental foi equivado. No caso do porteiro. Aqui não vai nem abrir o processo. O tempo todo atacando, 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 atacando. Já acabaram as eleições. O senhor que emprestou de geral Queiroz. Não entendia muito bem aquele trecho. Sim. Aqueles 24 mil. Não foram 24 mil. Foram 40 mil. Sem ser equivocado. Oh rapaz. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai. Tá certo? Oh. Pelo amor de Deus. Comprovante. Comprovante. Quero comprovante de tudo. Eu empresto 2 mil reais. Pelo amor de Deus o senhor. Você empresta. Agora ele comprou. Você empresta. Fica quieto. Tô respondendo. Você faz negócio. Você tem nota fiscal desse relógio que tá contigo no teu braço? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Você tem nota fiscal no teu sapato? Não tem. Não tem, pô. Não tem. Você té no teu carro. Você té lá. Talvez ele não tenha nota fiscal. Mas tem lá o Dutia, o documento lá. Tudo pro outro lado tem que ter nota fiscal e comprovante. Eu conheço o Queiroz desde 1985 Nunca tive problema com ele Pescava comigo Andava comigo pelo janeiro Tinha que ter um sequência comigo, andava com meu filho Pô, e daí de repente Se ele, se ele, se ele fez besteira Responda pelos atos dele Ô cara, pergunta para o advogado Do Flávio O caso é do Flávio, meu irmão Tá ok Com a tua idade Valeu pessoal Vamos falar boas notícias aí Eu não sou juiz Eu não sou juiz Eu não sou juiz Eu não sou juiz Ele, sem problema comigo Sem problema Sem problema Você quer botar uma manchete lá Presidente, considera o filho Se deu e terminou o presidente da LED Fala aí Pera aí, pera aí Pra aproveitar E tá aqui Vocês viram que na LED Vários parlamentares Via algum assessor Tinha movimentação ativa O Flávio é o 17º Vocês já fizeram uma matéria sobre o 01 Da LED Não fizeram, poxa O 01 é aliado Aliado do vice, inclusive Aliado do vice É do PT Foi eleito o presidente da LED Tem uma linha contrária de vocês Com 50 milhões de reais Se alguém desviar um real É culpado O Vítcio só foi eleito Graças ao seu filho Ele foi na aba do seu filho Por isso que ele foi Valeu pessoal Te dou um monte Obrigado, viu Valeu Tchau, presidente Falou, um abraço Lula preso, Brasil livre 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 Parabéns, Fico Parabéns, Fico A natureza O tecnológico inteligente Piscinado Esse bando Que a natureza mesmo Que vocês foram Mas não poderão O bando menor cabelo Que sobrador é de medo Sobrador é de medo Então, gente, a natureza mesmo Ele que fará o cabelo Que conversa Bom Bom